O que é o concurso de curta-metragem? O conhecimento científico e essa possibilidade de expor esse conhecimento de uma forma alternativa, de uma forma diferente e que pode tornar o conhecimento acessível para muito mais gente. A temática do concurso de curta-metragem é exatamente relacionada à teoria da seleção do parentesco, proposta pelo Remington em 1964. Na verdade, ela surge talvez como uma alternativa de explicação a algo que inquietou o Darwin por muito tempo. Na proposta do Darwin, a expectativa é que o indivíduo fizesse o possível para garantir sua sobrevivência e o seu sucesso reprodutivo, ou seja, transmitir as suas características diretamente para gerações seguintes. No entanto, quando a gente observa, a gente vai para o mundo natural, observar as interações entre os animais, a gente observa que alguns indivíduos se sacrificam pelo bem ou pelo sucesso reprodutivo de outras pessoas, de outros indivíduos. Ele se aplica tanto a animais humanos quanto não humanos. O Remington vem com uma alternativa teórica que ajuda a montar um pouco esse quebra-cabeça. Se a gente considera a perspectiva não mais do indivíduo, mas uma perspectiva da representação das minhas características nas gerações seguintes, eu posso tê-las representadas através da reprodução dos meus parentes. Então fica a dica para vocês pensarem e pesquisarem um pouco mais sobre essa teoria da seleção do parentesco e elaborarem um curta-metragem organizado e com possibilidade de ganhar as inscrições no evento. Eu sou a professora Fívia Lopes, aqui do Departamento de Fisiologia do Centro de Biociências da UFRN. E aí